Como os tempos mudam ou não mudam? Houve uma época em que políticos, quando acusados de alguma coisa, e políticos sempre são e foram acusados de alguma coisa, mas houve uma época em que, quando acusados de alguma coisa, eles diziam em tom solene, quero que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Em geral, era balela. Eles não queriam esclarecimento algum, pois tinham muito a esconder. Mas diziam isso. E, quando estavam em ministérios, alguns até se afastavam do cargo para facilitar as investigações. Bem, esses afastamentos foram raros, mas, se procurar, localiza algum. Ou seja, existiu. Era uma espécie de ética do esclarecimento. Existia, funcionava e, principalmente, valia como discurso, como retórica. Era de bom tom. Fazia parte da regra, do discurso padrão. Falar em esclarecimento. Acabou. Estamos vivendo a era Flávio Bolsonaro. Senador. O filho do presidente. Atolado em acusações, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, de rachadinha e lavagem de dinheiro. Rachadinha é aquela história. Empregar pessoas num gabinete parlamentar e tomar parte do dinheiro. Recebe o emprego, devolve uma parte. Às vezes, até, de funcionário fantasma. O sujeito só existe para receber o dinheiro e devolver todo ou uma parte. Porque é preciso que seja interessante para as duas partes. Flávio Bolsonaro é acusado de ter feito rachadinha, tendo como seu operador o famoso Queiroz. Aquele que nunca foi depor. E ficou assim até agora. Pois Flávio Bolsonaro é acusado de rachadinha. E é acusado também de ter lavado dinheiro. O que o Ministério Público do Rio de Janeiro está dizendo é que ele pegava esse dinheiro, parte do dinheiro do funcionário, e lavava na sua loja de chocolate e também na compra de imóveis. Ele, num vídeo, disse que é tudo falso, que é tudo absurdo, que só querem atingir o presidente. Mas, antigamente, um Flávio Bolsonaro diria quero que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Agora não. Flávio Bolsonaro vai ao STF pedir para que as investigações sejam bloqueadas. Já conseguiu uma vez, com a ajuda do inacreditável Dias Toff, que bloqueou as investigações durante meses. E, finalmente, elas foram liberadas. E agora, de novo, o Flavinho quer o bloqueio das investigações. Mas por que, senador? Não é melhor esclarecer absolutamente tudo? O presidente Bolsonaro não sabe muito bem o que fazer. Em alguns momentos, ele joga tudo, do tamanho de um cometa, lá no colo do filho. Eu não tenho nada a ver com o que os outros fazem. Eu respondo por mim. É mais ou menos isso que ele disse numa das poucas declarações que lhe deu, ultimamente, sobre o caso. O Jair Bolsonaro, que tanto atacou Greta Thunberg, aquela menina sueca que ele chamou de pirralho, agora está às voltas com os problemas dos seus pirralhos. Que de pirralhos, é claro, não tem nada. Mas, muitas vezes, se comportam como tal. E o país inteiro quer entender esse rolo. Porque Bolsonaro se elegeu capitaneando um discurso sobre a corrupção de moralidade, de limpeza, de ética. E aí? O gabinete do Flávio Bolsonaro abrigava milicianos. Isso aí já está demonstrado. Tem lá até um que está coragido, a mulher dele, trabalhava lá no gabinete de Flávio Bolsonaro. Todas essas coisas estão nos documentos, estão nos relatórios, estão nas investigações do MP do Rio de Janeiro. É claro que o Flávio Bolsonaro está dizendo que o MP está exagerando, inventando, maquinando para atingir Jair Bolsonaro. Do outro lado, a pergunta que todo mundo se faz é em sendo verdade o que o MP do Rio de Janeiro está dizendo, Jair Bolsonaro não sabia de nada? estava completamente por fora ou o coração de pai passou a mão e passa a mão na cabeça do filho? São perguntas. Longe de mim ter as respostas. Mas essas perguntas o país se faz. Bom, tem uma parte do país que não quer ouvi-las, mas essa outra parte faz essas perguntas. E continua fazendo uma pergunta. Quando é que o Queiroz vai depor? Vai sentar diante de um procurador? Vai sentar diante do Ministério Público para ser questionado? Para ter de dar explicações, se submeter à pressão das perguntas? Quando ele vai falar para explicar o enorme atoleiro em que está metido? Esta é a pergunta deste final de ano. Quando Queiroz vai depor?